Olá, a pesquisa em pauta de hoje vai falar sobre métodos de análises biomecânicas, que são avaliações quantitativas em esportes e na dança. O objetivo é trabalhar dentro das diversas modalidades do esporte e da dança, melhora do desempenho, prevenção e recuperação de lesão e qualidade de vida no pós-treinamento ou prática dessas atividades. Então, queria agradecer a presença da Juliana, queria que ela se apresentasse e dissesse alguma coisa a respeito de como ela chegou na Unicamp e como ela veio parar no nosso laboratório, no nosso grupo. Meu nome é Juliana Excel Santana, a minha formação é em Educação Física e durante a minha graduação eu tive a oportunidade de participar de um projeto de iniciação científica e foi aí que me despertou interesse pela área da pesquisa acadêmica. Quando eu me formei, eu tinha o interesse de continuar os estudos e continuar atuando na área acadêmica. Foi quando eu fui procurar você, professor Sérgio, vim procurá-lo aqui na Unicamp para saber quais eram suas linhas de pesquisa e se eu conseguiria me encaixar em alguma coisa principalmente relacionada ao futebol, a estudar a biomecânica do futebol, que é ainda uma área de interesse que eu tenho em pesquisa. E vindo procurá-lo, a gente começou participando de um projeto muito bacana com o Atlético Paranaense em que a gente começou a ir até a Arena da Baixada fazer as coletas durante os jogos do Campeonato Brasileiro e comecei a participar de uma forma mais técnica, ajudando nas coletas de dados, ajudando o pós-processamento das imagens que a gente ia coletar durante o jogo. E foi aí que eu fui pensando no meu problema científico que eu gostaria de resolver dentro desse projeto com o Atlético Paranaense, com o futebol. Então, foi dessa forma que eu entrei no laboratório de instrumentação para a biomecânica e foi dessa forma que eu consegui formalizar o meu primeiro problema científico para desenvolver o meu projeto de mestrado. Então, eu entrei no mestrado com você em 2008 e foi nesse processo aí de início do mestrado que eu fui entender realmente a essência da ciência, de quantificação ou uma forma de expressão do meu problema dentro da biomecânica, de como resolver o meu problema de uma forma biomecânica. Então, acho que foi a parte mais rica até hoje da minha pós-graduação. Foi esse primeiro processo de já ter o interesse pelo esporte, de participar de uma forma bem principiante, bem iniciante, na ajuda de coleta de dados, de aprender técnicas antes de estudar a fundo qualquer problema científico em si e partir dessa observação, dessa criação do problema, da quantificação e da busca de metodologias para quantificar as variáveis que resolveriam, que responderiam a minha pergunta científica. Então, foi essa a parte mais rica do meu mestrado. Consegui terminar o meu mestrado e, novamente, no clima de Copa do Mundo, da Copa passada, a gente, novamente, começou a discutir outros problemas científicos relacionados, então, ao invés de ser com o jogo, com o que acontece durante o jogo, com relação aos jogadores, a gente entender o que acontecia de diferente com a bola de futebol daquela Copa, com a Jabulani, e tentar quantificar e entender qual era o comportamento dela depois de um chute, quando estivesse em alta velocidade, no ar. E foi aí, novamente, que a gente encaixou esse problema científico para o estudo do doutorado e é isso que eu faço hoje. A minha tentativa de escrever e entender o comportamento da bola de futebol após um chute. Talvez você pudesse explicar um pouquinho, em curtas palavras, o que foi o seu mestrado e o que é o seu doutorado hoje. O meu mestrado teve como tema a quantificação da distribuição dos jogadores em campo. De uma forma, eu queria saber como os jogadores distribuíam espaço entre si e como era essa relação ao longo do jogo, de distribuição de espaços. Para resolver esse problema, eu utilizei uma ferramenta matemática muito conhecida, chamada Diagrama de Voronoi, que me quantificou quais eram os espaços mais próximos de cada jogador em campo e eu consegui medir isso ao longo do jogo ou ao longo dos jogos que a gente tinha coletado. Então, eu tinha o interesse em discutir tática, em quantificar e discutir este aspecto tático no jogo de futebol. Para o doutorado, o tema mudou completamente. Eu fui para uma área um pouco mais a princípio teórica, que era entender a trajetória da bola de futebol depois de um chute. Mas consegui... E o meu objetivo é, com as variáveis iniciais do chute, com as variáveis iniciais de saída da bola, será que eu consigo prever a posição final dessa bola depois de um chute? E a partir daí, esse é um problema físico muito bem estabelecido, porque o comportamento da trajetória da bola é uma parábola, mas até então os pesquisadores desse tema tinham tido muita dificuldade em... em coletar dados reais. Botar uma pessoa para chutar a bola e conseguir ter a trajetória da bola depois do chute. E eu consegui fazer essa coleta de dados durante o meu doutorado e hoje estou tratando os dados que eu coletei. Então, interessante, porque você vindo da área da educação física, você trabalhou tanto no seu mestrado como está trabalhando no seu doutorado com muita matemática e muito provavelmente você contou com a ajuda de alguns outros professores, principalmente da área matemática, para esse seu conhecimento hoje bastante avançado em relação a essas técnicas. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito dessas parcerias que você teve que te auxiliaram nesse caminho. A educação física é uma área interessante, porque é uma área que parece que tem todas as áreas da pesquisa básica incluídas nela. Dentro da biomecânica, a gente precisa desse respaldo, que é estudar os movimentos através das leis da mecânica, utilizando as leis da mecânica como forma de quantificação. Eu não tenho uma formação técnica, como eu disse, eu sou formada em educação física. Mas, para entrar nessa área, como você disse, eu precisei muito da ajuda de pessoas das áreas exatas, da física e da matemática, dos engenheiros, para me guiarem, para me direcionarem. É um pouco difícil no começo, porque a gente não está acostumado com, muitas vezes, com a formalidade matemática, mas é uma coisa que só depende da gente e da ajuda dos amigos e dos professores. E eu tive todo o respaldo dos professores aqui da Unicamp para me ajudarem nisso. Foram estudos intensos, então, para o meu mestrado, eu tive muita ajuda do professor Johnny, da matemática. Tive muita ajuda do professor Paulo Rufino, também na matemática. No dia a dia do laboratório, a gente conta com professores que, além de formação na educação física, têm uma formação técnica em engenharia, por exemplo, como você, Sérgio Cunha, o professor Ricardo Barros e o professor Barreto, e que estão sempre mostrando os caminhos para a gente, ensinando muita coisa, tirando dúvidas, as coisas que a gente precisa. Fui buscar também uma ajuda fora do país, que foi quando eu fiz o meu doutorado de sanduíche, que eu fui para os Estados Unidos, na University of Massachusetts, estudar com o professor Joe Hamill, que é uma referência na área de biomecânica, e que deu muita ajuda também para analisar todos esses dados. Nós estamos mostrando, então, a importância da aplicação de conhecimentos de outras áreas dentro da educação física, do esporte, da dança e de várias outras atuações do profissional de educação física. Isso começou em 1988, com a criação do Laboratório de Instrumentação para a Biomecânica, idealizado pelo professor René Brinzikoffer, do Instituto de Física aqui da Unicamp, e o professor Euclides Custódio Lima Filho, do Instituto de Estatística, Matemática e Estatística, também daqui da Unicamp. Então, eu queria agradecer a Juliana pela participação no programa e muito obrigado pela sua colaboração e a gente encerra, então, mais um Pesquisa em Pauta. Muito obrigado.